Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor Agromais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta segunda-feira. Segunda-feira que começa agitada dos mercados globais, dia de muita aversão a riscos, investidores fugindo dos mercados mais voláteis, de maior risco, como os mercados de ações e também de commodities, e se refugiando no dólar. O dólar americano sempre é um refúgio em horas incertas. Foi o que aconteceu nesta segunda-feira, dia de muita agitação nos mercados e muita preocupação, que é o fator que levou a essa queda generalizada nos preços das principais commodities, conforme a gente vai ver a partir de agora aqui no nosso Consultor Agromais. Bom, a gente começa o programa de hoje conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Vou começar pelo comportamento do dólar. O dólar fechou hoje com forte valorização de 1,6%. A gente está vendo a nossa ilustração a R$ 5,16. O mercado se refugiando, como eu disse, no mercado da moeda americana, enquanto os preços das commodities, perdão, os preços dos mercados voláteis e, claro, das commodities e dos mercados de bolsas de valores, despencavam, como foi o caso da própria, do próprio índice de Bovespa, aqui na nossa B3, com queda forte de 1,8%. E, basicamente, refletindo o que aconteceu lá fora, o índice Dow Jones na Bolsa Nova, que derreteu hoje, que é o 2 pontos percentuais, e o índice DAX na Bolsa de Franco na Europa, para ilustrar o comportamento europeu, que não foi diferente, também com queda forte de 2,2%. Mas o grande destaque do dia, na verdade, foi o petróleo. O petróleo derreteu hoje, literalmente, caiu 6,5%. Não é muito comum a queda dessa envergadura, mas foi o que aconteceu nesta segunda-feira, início de semana, petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso e para o mercado internacional, fechando o dia, ainda, claro, em patamares elevados, mas bem mais baixo que na sexta-feira. Fechou o dia 105 doses, 10 centavos o barril, o tipo Brent. Um conjunto de fatores afetou os mercados gerais nesta segunda-feira. Primeiro, a sequência de preocupações com a economia da China. A China continua enfrentando lockdowns aqui, aquelas paralisações de atividades em importantes cidades, como é o caso da própria maior cidade chinesa, Xangai, por preocupações com o ressurgimento da Covid. Isso tem provocado aqui praticamente uma paralisação da economia, do próprio movimento da economia chinesa, paralisando atividades importantes de cidades, como eu disse, e também o setor de exportações e importações, queda nas importações, queda nas exportações, por conta de paralisações de trabalhadores nos portos, nos portos chineses, inclusive nos próprios portos da região de Xangai, que concentra o grosso do comércio exterior do país. Tudo isso já está levando aqui a uma queda de ritmo da economia chinesa. A isso se junta toda a preocupação com os impactos do que acontece no leste europeu, com a guerra na Ucrânia, que não tem prazo para acabar, a situação continua indefinida, com novos ataques por parte das forças russas e, sobretudo, as consequências que isso já está gerando em termos de aumento dos juros, pelo aumento da inflação. Inflação subindo, os juros estão subindo, os países desenvolvidos, tudo isso leva a uma tendência, e esse foi o fator que espantou os mercados nesta segunda-feira, uma tendência de recessão global. Então, essa é a preocupação, que esse conjunto de fatores negativos possa levar a uma retração da economia nos países desenvolvidos, com consequências para os demais países do mundo. Probabilidade, portanto, claro, não é uma certeza, mas existe um risco, e foi isso que os mercados refletiram nesta segunda-feira, riscos de recessão global. E os mercados de comódias agrícolas tiveram um comportamento similar a esse também do mercado financeiro, uma derrubada generalizada, como a gente vai ver a partir de agora. Na Bolsa de Chicaca, é o tudo. Soja despencou 2,3%, milho 1,6%, trigo 1,4%, arroz 1,4%. Basicamente, por conta desses fatores que eu já citei, a recessão na China, a retração da economia chinesa, o petróleo desabando, contaminou também os mercados de comandos agrícolas. E, para completar, ainda tivemos aqui uma tendência de melhora do clima para o andamento das lavouras americanas. Então, foi um fator baixista para preços na Bolsa de Chicago. Melhora das condições climáticas para permitir um avanço do plantio, que segue muito atrasado, a gente vai ver daqui a pouquinho. O trigo teve um dia de realização de lucros também, por conta de volta das chuvas em regiões que estavam com preocupação em relação ao clima, afetando a produtividade das lavouras de trigo, ou seja, clima também ajudando a derrubar as cotações lá na Bolsa de Chicago. Então, queda generalizada, como a gente está vendo aqui, e bastante expressiva, especialmente no caso da soja e do milho. Vamos em frente com a Bolsa de Nova York, onde a situação não foi muito diferente, o algodão caiu hoje. O algodão, na verdade, teve um fechamento místico, andou de um lado para o outro aqui, mas acabou sucumbindo também no final, embora com uma queda moderada. Também por aversão a riscos, que ia afetar todos os mercados de commodities e financeiros. Petróleo também contribuiu para esse comportamento, a queda forte dos preços do petróleo. Essa ameaça de recessão global também, isso afeta primordialmente o algodão, já que não é comida, é roupa, sempre mais afetada do que os setores alimentares. O café também descambou hoje, caiu 2,1%, também por efeito do petróleo. Aqui também tem o comportamento do câmbio, aqui no Brasil, esse salto do dólar dá mais competitividade da exportação brasileira, é um fator que acaba pressionando os preços lá fora, nas bolsas internacionais. Foi o que aconteceu com o café, tanto o café arábia quanto o conilon, ou seja, o robusto lá em Londres, que é uma queda de 3% hoje, quanto também o açúcar, pelos mesmos fatores, petróleo e também o câmbio no Brasil, é um fator que também ajudou a derrubar fatores que determinaram essa queda também no açúcar, bastante expressiva de 2,6%. Para finalizar, temos ainda o suco de laranja, que também caiu bastante hoje, 2,5%, pelas mesmas razões, cacau também 1,5%, boi gordo na B3 acompanhou os mercados globais e também com queda hoje de 0,7%, até aqui pelo fator China também, a China continua mantendo suspensas as importações de carne bovina brasileira, isso tem afetado bastante os preços do boi gordo aqui no nosso mercado interno. Foi o que voltou a acontecer também nesta segunda-feira, início de semana, bastante crítico aqui em termos de preços. E o dólar, como a gente já viu, com forte alta. Sempre que acontece, os investidores fogem dos mercados de risco, se refugiam no dólar na moeda americana, que é o único que fechou em alta nesta segunda-feira. Bom, vamos em frente com as nossas notícias no dia de hoje. A propósito, eu mencionei aqui essa questão lá do atraso no plantio nos Estados Unidos, que também ajudou a derrubar, perdão, a situação do clima nos Estados Unidos ajudou a derrubar as cotações da soja e do milho na Bolsa de Cargo, mas continua o atraso no plantio, o atraso bastante acentuado no plantio da nova safra americana. Os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre o andamento do plantio foram divulgados depois do fechamento da Bolsa, portanto não chegaram a afetar os mercados nesta segunda-feira, mas pode afetar amanhã e no sentido oposto, ou seja, continua o atraso, isso pode fazer com que os preços da soja e do milho, por exemplo, e do próprio trigo, reajam amanhã, vão ficar de olho. Vamos lá, o que aconteceu? Dados do SE divulgados depois do fechamento da Bolsa hoje. Milho, milho 22% semeado até agora, ficou abaixo da expectativa dos analistas, que era de 25%, e continua muito atrasado em relação à média histórica, é de 50%, ou seja, menos da metade da média histórica. Então, continua o atraso, é bom ficar de olho nisso, porque se tiver mais uma semana com o atraso dessa envergadura, podem acontecer mudanças aqui nas intenções de plantio dos produtores, abandonar as tendências de aumento de área de medir, as projeções que se tinha, as intenções de plantio para o milho e derivar parte dessa área para a soja, seria um fator altista para o milho e baixista para os preços da soja. Bom, plantio de soja, 12%, também atrasado, abaixo da expectativa dos analistas que era 16% e bem abaixo, menos da metade do que era o normal para a média normal para época, que é 24%. Algodão é o único que está dentro da média, 24%, e trigo, trigo primavera também está atrasado, 27% apenas, contra 47% que seria a média histórica. Portanto, muita coisa, especialmente nos grãos lá na região do Meio Oeste, continua com bastante atraso nos Estados Unidos, isso é bom ficar de olho na abertura do mercado amanhã, pode abrir em alta em função desses dados que foram divulgados hoje, depois do fechamento da Bolsa de Chicago e de Nova Iorque também. E o Banco Central informou que o Boletim Fox, que reúne a estimativa das principais instituições financeiras para os indicadores da economia, voltou a ter a publicação suspensa, normalmente sai na segunda-feira, não saiu hoje, e tudo devido à volta da greve dos servidores do Banco Central. Segundo o BC, novas datas serão divulgadas com 24 horas de antecedência, assim que tiver uma posição. A paralisação dos servidores foi retomada na terça-feira da semana passada, após uma breve suspensão entre 20 de abril e 2 de maio, para negociar com o governo, categoria que é reajuste salarial de 27% e reestruturação de carreiras. E a Petrobras, em pleno dia que houve um tomo aqui nos preços do petróleo americano internacional, anunciou nesta terça-feira um aumento nos preços do óleo diesel, um aumento de 8,9%, o preço do diesel nas refinarias. O reajuste vai passar a valer a partir desta terça-feira. Para o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, a medida preocupa em relação à inflação e deve trazer mais discussões políticas com relação à política de preço da Petrobras. Acompanhe um trecho da entrevista dele ao Band News TV nesta terça-feira. Enquanto vai aumentar na bomba, é difícil a gente sempre afirmar esse aumento na bomba. Por quê? Porque a gente tem que entender que as margens da distribuição, para onde o diesel vai, e as margens da revenda, que no caso são os postos de abastecimento, são livres. Então, você vai ter variações de posto para posto, pode ter variações também entre as distribuidoras. Além do mais, também você tem que 10% desse diesel leva biodiesel. Então, vai depender muito também do preço do biodiesel. Mas, de qualquer forma, é um aumento que vai bater na bomba, é um aumento que vai trazer mais preocupação com a inflação e é um aumento também que vai dar grandes discussões políticas. Lembra aí que o ex-presidente Lula, quando oficializou a sua candidatura, falou em defender a Petrobras, continuou falando em abrasileirar os preços, o que traduzindo é intervir no preço da Petrobras, como foi feito no governo do PT anteriormente. E o presidente Bolsonaro também, na semana passada, falou muito sobre aumento de preço. Inclusive, pediu a Petrobras não aumentar mais o preço, que a população aguenta mais aumento de preço. E a Petrobras aumentou hoje o preço do diesel. Ela continua com a política, que ela segue tendência de mercado nacional. Então, o cenário é muito difícil, porque, na minha opinião, essa volatilidade do preço do barril vai continuar. O preço do barril vai continuar subindo. Então, a gente vai ter aumento de preços. Mesmo que a guerra se resolva, nós vamos ter um segundo semestre aí com muita volatilidade. É a opinião de Adriano Pires, que chegou a ser convidado para presidir a Petrobras. Não aceitou, mas está aí, dando a sua opinião extremamente abalizada sobre a situação dos preços do petróleo e dos combustíveis em geral. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no nosso mercado físico. Eu tenho aqui já o fechamento da soja no dia de hoje. O preço da soja com poucas oscilações, é bastante regionalizado. Até porque hoje tivemos aqui uma queda em Chicago, mas o aumento do câmbio, então ficou mais ou menos equilibrado o negócio e os preços continuaram basicamente regionalizados, ou seja, variando de acordo com a região. Então, estou vendo aqui, Passo Fundo do Rio Grande do Sul fechou estável, em torno de R$ 195,00 por saca no mercado físico disponível. Cascavela do Paraná subiu R$ 2,00 para R$ 188,00. Rondonópolis do Mato Grosso caiu R$ 1,50 para R$ 177,50 por saca de 60 quilos. Rio Verde em Goiás caiu R$ 2,50 para R$ 173,50. Dourado do Mato Grosso ficou estável em R$ 180,00 por saca de 60 quilos. Quase 25 milhões de toneladas de grãos continuam retidos em galpões na Ucrânia por causa dos bloqueios a portos e danos também à infraestrutura do país na guerra contra a Rússia. A estimativa é da FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Essas dificuldades são apontadas como importantes fatores para explicar a disparada de preços desde o início da guerra. Antes do conflito, a Ucrânia era o quarto país que mais exportava milho no mundo e o sexto maior vendedor de trigo. As autoridades pedem a abertura de corredores para a exportação dos grãos e o controle do mercado internacional. Outra preocupação da ONU é com a falta de capacidade da Ucrânia para armazenar tantos grãos na próxima safra, em julho e agosto. Mas mesmo com seus portos fechados por tropas russas, a Ucrânia tem conseguido ampliar as suas exportações de grãos de forma gradativa, tentando inclusive utilizar portos de outros países. E é isso que informou uma consultoria russa chamada Sovecon. Apesar de ser uma consultoria russa, tem aí uma certa suspeita em função que está o país em guerra com o seu vizinho à Ucrânia. Na última semana de abril, o país embarcou mais de 800 mil toneladas de milho e 100 mil de trigo, segundo a consultoria. O volume já é três vezes maior do que o registrado em março, quando os conflitos no leste europeu completaram um mês. A expectativa é de que o país tenha vendido ao todo 2,2 milhões de toneladas de trigo no mês passado, o que significa 60% do que os ucranianos embarcavam antes da guerra. Ainda de acordo com a consultoria russa, os produtores da Ucrânia semearam 2 milhões de hectares de milho até agora, 17% a menos que no mesmo período da safra passada, enquanto que a Rússia plantou 1 milhão e 800 mil hectares de trigo primavera, área 20% maior que da temporada anterior. O grande desafio da Ucrânia é plantar a nova safra que está um pouco atrasada, um pouco não, já bastante atrasada, que está na época de plantio agora nesse momento. E isso já indica desde logo aqui uma tendência de redução bastante expressiva no próprio potencial de produção da sua safra nova que vai ser colhida no segundo semestre. E a entrega de fertilizantes aos produtores brasileiros caiu 17% em fevereiro, segundo a ANDA, a Associação Nacional de Difusão de Pratos e Difusão de Adubos, entidade que reúne as indústrias do setor, no acumulado do primeiro bimestre o volume caiu 11%. A quantidade de fertilizantes entregue em fevereiro foi de 2,5 milhões de toneladas, 17% inferior ao observado no mesmo período do ano passado. Já no acumulado do primeiro bimestre, as entregas totalizaram 5,7 milhões, queda de 11%. De acordo com a ANDA, Mato Grosso foi o estado que mais comprou o produto no período, com 1 milhão e 700 mil toneladas. Na sequência vem Goiás, Paraná e São Paulo. A produção nacional de fertilizantes, por outro lado, avançou. Segundo a entidade, a alta foi de 21% no segundo mês do ano e de 18% na soma de janeiro e fevereiro. É a comitiva brasileira liderada pelo ministro da Agricultura, Marcos Montes, que está lá no Oriente Médio, no norte da África, à procura de aumento na disponibilidade de fertilizantes, o suplemento de fertilizantes aqui para a agricultura brasileira. No domingo, ontem, esteve na Jordânia e reunido com representantes do governo asiático em Yaman, capital jordaniana, analisando a possibilidade de reforço de intercâmbio comercial entre os dois países. Nesta segunda-feira, a comitiva já estava no Egito, à busca de mesmas possibilidades e oportunidades de negócio e depois, amanhã, deve seguir para o Marrocos, que é um grande produtor de fertilizantes e o Brasil precisa muito desse material aqui para as suas lavouras. Vamos ver. O Brasil precisa diversificar os fornecedores de fertilizantes. A Jordânia fabrica adubos à base de potássio e fósforo. O intercâmbio comercial entre as nações é de 420 milhões de dólares, mas a balança é mais favorável ao Brasil, com grande peso da proteína animal. Para um equilíbrio maior, a Jordânia propõe a exportação de azeites, doces e tâmaras. Houve compromisso de retomada das negociações de um acordo de livre comércio entre os dois países e ainda de troca de experiências de agricultura no semiárido. Pneu feito com óleo de soja, será que isso é possível, né? A Goodir, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, anunciou hoje o lançamento do seu primeiro pneu produzido no Brasil, na unidade americana, no interior de São Paulo, que traz o óleo de soja na sua composição, em substituição aos derivados de petróleo. O produto chega ao mercado brasileiro para equipar picapes e SUVs, trazendo um novo composto, além de uma melhora de performance e, sobretudo em termos de quilometragem, dirigibilidade, empisa um olhar de melhor tração em todos os tipos de terrenos. O pneu, que usa o óleo de soja como composto, faz parte dos esforços de desenvolvimento e inovação da Goodir para a formatação de um futuro mais sustentável. E hoje à tarde eu conversei com o agrometeorologista da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos, sobre a situação do clima e possibilidade de alguma reversão na situação de falta de chuvas que vem afetando aqui as lavouras basicamente de milho em parte da região produtora brasileira, e sobretudo em Minas Gerais, também em Goiás e parte do Mato Grosso. Ele, além de traçar a previsão para o milho, safrinha, dos principais estados produtores, comentou aqui tendências do clima para outros produtos também, inclusive sobre o trigo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos ver o que ele fala sobre a questão do milho e a falta de chuvas no Brasil Central. As condições para o milho e safrinha, tanto no Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, já estão praticamente definidas. Mesmo que as previsões de chuvas venham se confirmar na próxima semana, essas serão de fraca intensidade e, portanto, não revetem o terrível quadro de perdas que muitas lavouras estão passando. Então, no nosso modo de ver, a safra de milho já está praticamente finalizada de um modo geral, salvo se acontecer alguma geada nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, para mim, assim, para o nosso modo de ver, mesmo que venha chover, eu acho que interfere muito pouco na produção do Mato Grosso, do Goiás e em Minas Gerais. A consultoria Safras de Mercado, agora na sexta-feira, divulgou uma estimativa nova, reduziu efetivamente a estimativa de produção do milho segundo a safra, mas um pouco mais de um milhão de toneladas. Então, a estimativa foi considerada até um tanto otimista, considerada esse quadro aí, que afeta importantes regiões produtores, que é o Goiás, Mato Grosso e o próprio Oeste de Minas Gerais. Mas é claro que isso sempre pode sofrer mais correções, mas, por enquanto, parece que as perdas aí estão localizadas, ou seja, são relativamente grandes, mas específicamente para essa região, tanto ainda não teria, segundo a consultoria, afetado o quadro geral, de forma muito dramática, por enquanto. Porque é só nessa região, né, Margarida? O resto está indo bem, né? Qual é o cenário das demais regiões para o milho? Para falar, na verdade, o sumário é o seguinte, o que está divergindo de uma consultoria para outra é qual o tamanho da safra que estava sendo estimada lá atrás, né? Nós, aqui na Rural Clima, a gente sempre estimava uma safra, começamos com 85, 86 milhões, depois passamos para 90 milhões, porque aí vimos o avanço da produção, e hoje a gente fala numa produção em torno de 80 milhões de toneladas, uma redução em torno de 10 milhões na safra. Por que isso? Porque realmente as regiões mais afetadas são Goiás e Minas Gerais. Mato Grosso está sendo prejudicado, mas não é todo o Mato Grosso, é algumas áreas do Mato Grosso. Mesmo assim, o Mato Grosso deve vir com uma safra em torno de 40 milhões de toneladas, ou seja, quase 50% da safra brasileira. Já o Paraná, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Maranhão, estão vindo com uma safra muito, muito boa. O Paraná e o Mato Grosso do Sul podem ter recordes de produtividade esse ano, se não acontecer nada, aí nos próximos semanas com relação às geadas. Então, de uma certa forma, se o mar as condições estão muito boas no Brasil, lógico, lógico, tirando algumas áreas de Goiás, Minas Gerais, que estão passando por uma quebra extremamente acentuada, mas muitas regiões estão vindo muito boas. Então, não dá para pegar essas regiões do Mato Grosso, de Goiás e de Minas, e até mesmo aqui do Noroeste de São Paulo, e extrapolar para o Brasil inteiro. Então, eu acho. Eu não vi o número das safras na sexta-feira e nem hoje, mas não vejo que o Brasil tenha uma quebra de safra tão grande quanto foi em anos anteriores. Então, no caso do plantio do trigo, que está começando agora, a tendência é de manutenção de clima favorável nas próximas semanas, nos próximos meses, segundo o Marco Antônio dos Santos. E o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, comentou hoje os dados do INPE, que mostraram um alerta de desmatamento recorde na Amazônia. Foram mais de mil quilômetros quadrados em abril, segundo o INPE. Segundo ele, é preciso investigar onde estão ocorrendo essas falhas, mas alertou que também pode haver simplesmente uma questão eleitoreira também envolvida na divulgação desses dados. Vamos ver o que ele disse. Péssimos, horrorosos. Estamos vendo aí onde é que estamos errando. Nós temos a operação Guardiões do Brioma, que é uma operação conjunta do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Justiça. Então, tem que ver com eles aí onde é que está havendo a falha. Os maiores índices nesse mês de abril foram lá no estado do Amazonas, naquela região sul do Amazonas, uma região um pouco complicada ali, ao longo da BR-230, ali o Maitapo, o I. Então, tem que ver o que está havendo, onde é que nós estamos errando. O que eu vejo, talvez, não sei, pessoas querendo se aproveitar de um momento. Nós estamos num processo eleitoral. É muita gente operando na ilegalidade. E, com isso, nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor Agromais desta segunda-feira, início de semana, conturbada nos mercados, como a gente viu no início do programa. Uma boa noite e até amanhã. Consultor Agromais. Oferecimento E aí